Fala gente, voltamos, voltamos para dar continuidade a esse papo sobre poder constituinte derivado reformador. A tela ainda está aqui, sem nenhum tipo de anotação outra, foi assim que nós fechamos o bloco anterior. Bom, você tomou tua água, voltou com tudo, e agora a gente conversa sobre as condições, as limitações de atuação desse nosso poder constituinte derivado reformador. Bom, aqui, o parágrafo primeiro do artigo 60 traz para a gente o seguinte, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio. Esse nosso parágrafo primeiro do artigo 60, ele já traz para a gente a chamada condição circunstancial. Já quero que você guarde aí. A condição circunstancial é a primeira condição de alteração que impede a alteração da nossa Constituição. Por que condição circunstancial? Porque é importante lembrarmos que existem condições ou circunstâncias, melhor assim, existem circunstâncias que evitam a possibilidade de alteração do texto constitucional. E são circunstâncias que deflagram a normalidade institucional. Esses três decretos de intervenção federal, de estado de defesa, de estado de sítio, nós também teremos oportunidade de estudá-los cada um, são momentos que deflagram a normalidade institucional. E a nossa Constituição não pode ser alterada, ela não pode sofrer nenhum tipo de alteração quando da deflagração dessas anormalidades institucionais. Vou te dar um exemplo aqui, Fátio. Em 2018, o Rio de Janeiro e Roraima, mas em especial o Rio de Janeiro, encarou a intervenção federal. A gente viu o até então presidente Temer decretando a intervenção federal para o estado do Rio de Janeiro. Começou no dia 16 de fevereiro daquele ano, e ela foi determinada até o dia 31 de dezembro do mesmo 2018. Muito tempo de intervenção. Naquele mesmo ano, já se discutia a PEC da Previdência. O próprio Temer havia, no ano anterior, em 2017, protocolizado a proposta de emenda à Constituição que buscava ali criar nessa reforma na Previdência. Falterá muita coisa no texto constitucional. E você lembra, certamente, o Temer, em determinados momentos daquele ano, dizendo que, se fosse necessário, ele suspenderia a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro a fazer com que a PEC da Previdência fosse votada e aprovada quando terminada ali toda a proposta de alteração do texto constitucional, ele retomaria a intervenção. E isso ele certamente conferiu, comentou, justamente por conta do que a gente tem aqui no parágrafo 1º do artigo 60. A tal da condição circunstancial. A nossa Constituição não pode sofrer alterações em momentos que deflagrem essas anormalidades. Essa é a condição mais simples que a gente tem a discutir. Vou avançar. Parágrafo 2º, deixa eu apagar aqui esse detalhe. E no parágrafo 2º nós já encontramos outra informação. Bora lá. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3 quintos dos votos dos respectivos membros. A emenda constitucional ou a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Esses dois parágrafos, os dois, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º estabelecem para a gente a segunda condição, a chamada condição formal. Nessa condição formal, nós estamos tratando nada mais, nada menos do que um processo legislativo rígido, específico para alteração do texto constitucional. A nossa Constituição, para ser alterada, ela obviamente encarará um processo legislativo. Essa proposta precisa ter a aprovação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Todavia, o processo legislativo não é tão simples ou semelhante àquele utilizado para a criação dos atos normativos que estão abaixo da Constituição, os atos normativos tais quais leis ordinárias, leis complementares. Aqui nós estamos buscando alterar o texto constitucional. A lei maior, processo legislativo específico, solene, rígido, dificultoso é estabelecido. A gente percebe? Ali na anotação inicial, parágrafo 2º, essa PEC precisa passar pelas duas casas, exigindo em cada uma dessas casas dois turnos de votação. Em cada um desses turnos, três quintos dos votos dos membros. Temos um processo legislativo mais dificultoso. Aqui. Bom, vamos lá? Deixa eu... Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Deixa eu jogar aqui aquela telinha. Telinha branca. Aqui, ó. Só para fazer algumas anotações. E isso eu acho importante para você que está se preparando para determinados concursos cujas bancas trabalham ou gostam de situações hipotéticas. Aquela PEC vai ter que encarar as duas casas do Congresso Nacional. Então, deixa eu usar aqui a minha veia artística para desenhar esse nosso Congresso Nacional e entender que na Câmara eu preciso que essa PEC seja aprovada em dois turnos, exigindo em cada um desses turnos três quintos dos votos dos membros. Lembrar que se na Câmara dos Deputados nós estamos tratando de 513 deputados em sua totalidade, três quintos traz para a gente a exigência de 308 votos em cada um desses turnos. Olha quanta coisa. Não é simples assim? É bem difícil, bem complexo. Quando aprovando na Câmara, essa proposta tem que passar ou tem que partir para o Senado Federal. E no Senado Federal nós também teremos a necessidade dos dois turnos. Se no Senado contamos com 81 senadores, três quintos em cada um desses turnos já vai exigir, para que haja aprovação, 49 votos dos 81 senadores. E lembrar que se, porventura, essa PEC sofrer alterações substanciais nesses turnos, essa PEC alterada precisa ter a confirmação da outra casa. Arthur, não entendi essa sua fala. A Câmara dos Deputados começa a discutir a PEC, aqui no meu exemplo, faz alterações substanciais, altera bastante coisa, conteúdo, mérito daquela proposta, aprova nos dois turnos, manda para o Senado. O Senado vai tomar conhecimento de todas as alterações que foram feitas na Câmara, faz ali as novas alterações, é possível fazer também, só que essas alterações do Senado devem ser revistas pela Câmara. E quando chegando na Câmara, a Câmara já não tem mais o que fazer, mais o que alterar. Ou ela aprova todas as alterações, ou ela rejeita, ativa aquela proposta, por entender que não está de acordo com as suas pretensões, com aquilo que ela representa, representação do povo, assim como no Senado, representação de gestão dos Estados e do Distrito Federal. O que eu quero que você perceba é que essa PEC, ela para ser efetivamente aprovada, ela tem que estar em literal harmonia entre Câmara e Senado. Em literal harmonia. Ah, tu beleza. Porque depois de passar por essas aprovações, tem que ter sanção do presidente. Não, não tem. E essa é a observação que você tem que guardar, tá? Não, não haverá, não haverá sanção barra veto presidencial. Cuidado, hein, gente. PEC não encara sanção, não encara veto do presidente da república. Se ato da sanção, do veto, ocorrem os projetos de lei. Medidas provisórias estão ali sendo convertidas em lei. Mas PEC, proposta de emenda à Constituição, não passa nem por sanção, nem por veto do presidente. O próprio parágrafo terceiro, eu vou ter que voltar aqui a telinha, o parágrafo terceiro, deixa eu voltar aqui, como é que eu volto? Aqui, ó. Parágrafo terceiro, tá meio confuso aqui, né? Mas eu não queria mexer, eu já vou poder, sim, fazer, apagar tudo. Você já notou? Não tem problema, não. A gente não vai voltar para aquela telinha branca, pelo menos agora. Aqui nesse parágrafo segundo, nós encontramos essa informação, olha aqui, ó. Que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então a gente está percebendo que não haverá sanção nem veto do presidente. Quando as casas legislativas aprovam nesses dois turnos, em cada uma delas, três quintos dos votos dos membros, em cada um desses turnos, as próprias mesas diretoras das casas legislativas promulgam, fazem nascer a emenda constitucional. E quando a gente fala de mesa diretora, gente, nós estamos lembrando que é uma mesa enorme, que está lá na frente da Casa Legislativa, você fez isso na televisão o tempo todo. Aquela mesa com sete cadeiras, presidente, primeiro vice, segundo vice, e os quatro secretários sentando às pontas da mesa. Essa é a mesa diretora. Câmara tem, Senado tem, e essa PEC vai ser promulgada por essas mesas diretoras, sem a participação do presidente da república. É muito normal, nas questões, encontrarmos essa informação. Essas PECs, elas serão ali, ou passarão ali, pela sanção para o veto do presidente. Só para deixar mais um dado aqui consignado, presta atenção nesse detalhe. Você também vai usar essas mesmas regras para as demais esferas, tá gente? As instituições estaduais não passam por sanção nem por veto do chefe do executivo e do governador. As leis orgânicas municipais e distrital também não vai passar por sanção nem por veto do chefe. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da LAConcurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online. Todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital. Para fechar o edital, dez parcelas de R$ 35,00. Oficial técnico de administração online, dez de 45, técnico de informagem dez de 50 e apoio jurídico dez de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é a gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, eu me adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23 de nove, vai pagar dez de 50 reais. Quem se matricular depois do dia 23, dez de 75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim. Temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí. Dia 23 do nove, paga dez de 70. Após o dia 23 do nove, paga dez de 120. E o início da turma começa no dia 4 do dez, né? E, claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial. Onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar. Cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram, eu faço isso pessoalmente. Porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco.